E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Nova Léo! Bora de unboxing! Galera, esses aqui chegaram muito rápidos, tá? Conforme eu for abrindo aqui, eu vou falando pra vocês o tempo que levou pra chegar, tá? Vamos começar com esse pequenininho aqui. Ah tá, esse aqui é só uma carteira mesmo, galera, de couro, porque a minha tava velhinha e eu tava precisando de uma nova. Peguei essa aqui, agora não me lembro se foi na Banggood ou na Gearbest. Vou deixar o link aqui pra vocês, caso vocês se interessem, né? Tá aqui, ó, do jeito que eu queria. Pequenininha, tá? Bem fininha. Espaço aqui fora. Aqui dentro o espaço pra cartões também. E aqui o espaço pra dinheiro, tá? Vou deixar o link aí pra quem quiser dar uma olhada. Próximo. A carteira demorou 12 dias corridos pra poder chegar, tá? E não foi taxado. Certo. Pessoal, esse aqui é um controle de portão que ele rouba o sinal. Então, por exemplo, aqui no meu prédio mesmo, eu tenho um problema é que de vez em quando eles mudam lá a configuração do portão, a gente tem que ficar levando os controles lá no técnico, né? Pra ele poder configurar e tal. Esse daqui não. Ele rouba, né? Você pega o que tá funcionando e aperta, aciona, né? E ele vai roubar esse código e depois ele vai começar já a funcionar abrindo os portões, tá? Eu vou fazer um vídeo detalhado dele porque eu acho que é um produto bem interessante, né? Esse produto aqui, galera, eu descobri porque eu sempre olho lá as compras que vocês fazem, né? Pra ver se vocês estão comprando alguma coisa interessante. E aí eu vou e peço também, porque às vezes dá um vídeo legal ou pra mim mesmo, né? Esse daqui eu achei que ia dar um vídeo legal, né? Porque muita gente compra esse aqui através dos meus links. Então, eu peguei ele. Ah, que legal. Ele tem até uma proteção aqui pros botões. Então, eu vou fazer um vídeo em breve. Esse aqui demorou exatos 13 dias corridos, tá? Também muito rápido. Esse drone, galera, é o seguinte. Eu olhei principalmente em questão de comentários, né? De quem já comprou, ou seja, os reviews que o pessoal deixava no site. E o preço. Então, eu procurei um que tivesse os melhores comentários, né? O número máximo de comentários positivos com o menor preço. Aí eu cheguei nesse modelo aqui, S56. S56, ele é um drone pra selfie, tá? Deixa eu abrir aqui. Ah, legal. Ele vem na bolsa, hein? Os papéis aqui. Pô, esse aqui é muito legal, porque já vem um local pra você poder carregar ele, né? E é bonitinho a bolsa, tá? É bem feito. Olha, mas bonito, hein? Ele lembra um pouco aqueles DJI, né? Fica aqui recolhido as hélices, né? E aqui o controle. Ele é por gesto, tá, galera? Então, ele tem, se levanta assim, o drone levanta, se abaixa, ele abaixa. Vai pro lado, né? E vamos ver, né? Vou fazer os testes nele aí pra ver se realmente ele é bom de selfie. Tá aqui a câmera dele, ó. Legal, hein? Aguarde aí que em breve tem vídeo. Agora vamos aqui pros celulares. Galera, é o seguinte. Desses três celulares, eu só fui taxado nesse aqui. Nesses outros dois, eles passaram direto. Acreditem se quiser. Porque, como a gente já sabe, né? Celular, tablet, já é certa a taxação, né? Então, eu mesmo quando peço um, eu já aguardo lá os duzentos e pouco, né? Que é geralmente o que vem a taxa. Mas esses dois passaram direto. Então, eu economizei aí praticamente quinhentos reais, tá? Muito legal. Mas foi sorte também, viu, galera? Pode acontecer, pode. Mas é raro, tá? Deixa eu abrir aqui o primeiro. Tá aqui, pessoal. Esse aqui é o UMIDIGI, UMIDIGI, não sei como é que fala, S2 Lite. Eu tava querendo comprar um celular aí mais de entrada pra poder fazer uns testes, né? Ver se isso é bom e uma marca diferente. Só que esse celular, ele tem um preço bom, né? Na faixa de 600 reais. Só que a galera gosta dele. Tem os reviews bem positivos, tá? Quem quiser conferir, vou deixar aí no link. É o S2 Lite. Ele já começa aí com duas grandes vantagens. Primeiro, que ele já vem com capinha, de silicone, né? Meia fosca, meio escura, né? Na verdade. E com película. Então, já vem até aplicada, hein? Eu só vou ter que tirar esse aqui, né? E ele já vai ficar com a película lá. Então, isso é um grande adianto aí pra gente. Ele tem 6 polegadas, câmera dupla, sensor de pressão digital. Tem 4GB de RAM e 32GB de armazenamento. Em breve vai ter o vídeo completo dele. Ah, já tava esquecendo de falar. Esse celular, galera, o Midi GS2 Lite, foi um dos celulares que eu tive problema com o endereço. Porque a Gearbest não colocou meu endereço completo aqui no pacote. Colocou só parte do endereço. Aí ele travou lá na Receita Federal, assim que ele chegou. E eu tive que entrar em contato, né? Apareceu lá no rastreio, né? Endereço é incorreto. Liguei lá no telefone dos correios. Aí eles me pediram o endereço correto e enviaram pra Receita. Só que a pessoa lá falou, ó, não é garantia. Pode ser que mesmo enviando eles mandem de volta. Mas, galera, deu certo. Só que demorou mais de 60 dias pra Receita fazer essa correção. O que eles fizeram? Aqui veio em branco. Aí a pessoa escreveu de caneta meu endereço correto. E também colou um adesivo aqui com meu endereço correto. Aí sim ele chegou. E esse aqui eu fui taxado em 230 reais, tá? Agora vamos aqui para o próximo. Esse aqui também passou direto. Sem taxa. Que maravilha! Olha, galera. Olha quem é. Mi A2 Lite. O grande lançamento aí do momento. Estava bem ansioso pra receber esse celular. Esse daqui é a versão 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Vamos abrir ele aqui. Versão global. Câmera dupla traseira, uma com 12 megapixels, outra 5. 4.000 mAh de bateria. Uma das coisas elogiadas desse celular é a bateria, que ela é maior do que os celulares normais, né? Então provavelmente vai durar mais de um dia. Tela 5.84, tamanho aí legal de tela, né? Não é muito grande nem muito pequena. E ela é Full HD+, ou seja, ela é um pouquinho mais do que Full HD. E o grande diferencial dessa série Mi A1 e o agora o Mi A2 tem Android puro, né? Que é o Android One, que ganha muitas atualizações. Aqui. Tá aqui, galera. Não lembro de ter pedido essa cor, não. Achei que era o preto. Veio dourado. Mas tá bom. Então tá aqui, ele tem aquele touch, né? Que eu particularmente acho bonito. Não sei se vocês acham. Deixa eu tirar aqui essa peliculazinha. Então o touch deixa esse chifrinho aí, né? Então em breve o vídeo completo aí pra vocês desse celular. Agora, esse aqui é outro celular que eu também tive problema com o endereço. E esse aqui também passou sem taxa, tá? Só que ele ficou mais de 60 dias parado na receita pra poder arrumar esse endereço. Então mais uma vez, cuidado com o endereço. Esse é um celular que eu tava esperando também bastante tempo, galera. Porque eu fiquei ansioso. Porque é o Huawei Nova 2i. Celular aí muito bacana. É um intermediário aí. Ele vem lacrado. Deixa eu abrir aqui. Aqui, vamos abrir. Olha que bacana o jeito que ele vem, né? Diferente. Aqui a chave vem de colocar o chip. E vamos puxar aqui o celular. Tá aqui, galera. Ele tem quatro câmeras. É um dos grandes diferenciais dele. Duas na frente e duas atrás. Display 5.9. 4 GB de RAM, 64 de armazenamento. Bateria 3340 mAh. Vamos abrir aqui. Ah, gostei. Ele é bonitinho aqui atrás, ó. O sensor, né? As duas câmeras. Tá aí. Também em breve, vídeo desse aqui pra vocês. Huawei Nova 2i. Deixa eu ver o que ele vem mais aqui na caixa. Também vem a capinha. Aqui, ó. Aquela capinha dura. Um pouquinho de força aqui atrás. E aqui, deixa eu ver. É o carregador. Ele é o micro USB. Vem fone de ouvido, tá, galera? Isso é muito legal. E esses fones da Huawei tem uma qualidade boa. E a fonte aqui. E na caixa do Mi A2 Lite, galera. Eu tava até esquecendo de abrir. Deixa eu ver o que ele vem mais aqui. Aqui é a fonte. O cabo é o micro SD também. E aqui ele vem... Ah, tá. O Mi A2 Lite também vem a capinha, tá? De silicone transparente. Molinha. E o Mi A2 Lite levou 12 dias pra chegar. Dias corridos, tá? Então, se ficou alguma dúvida no ar, pergunta aí nos comentários. Se inscreve se você não for inscrito. Dá um like pra poder me ajudar. Valeu, obrigado e tchau.